Fala galera, Silver Game BR na área e bem vindos ao Wolfenstein 2. Galera, é o seguinte, continuando aqui, então a gente, eu tinha acessado aqui né, esse subterrâneo aqui de Manhattan e pô, vamos tentar, eu morri com esses cachorros aqui né cara, eles são, eles me atacaram em um bando, foram muitos de uma vez cara, seria bom se eu conseguisse fugir um pouco deles ou matar eles daqui de cima saca, acho que não tem como não, a gente tem que movimentar aqui, ó lá vem, ó Vê se eu consigo voltar aqui Ah, dá pra cair aqui na água meu e ficar aqui na paz ó, olha aí, porra, eu morrendo igual um doido ali fora cara, beleza Beleza, vamos explorar um pouco aí, pegar o que der, vou dar uma olhada aqui também E aí, tive a impressão aí Bora cara, morre Cara, não morre não meu Tá, saquei Beleza, vale a pena explorar um pouco pelo menos Porque tem muitos itens pra pegar cara, o jogo tá dando bastante item E eu já comentei isso antes hein, no vídeo anterior, mas cara, esse jogo é difícil viu E aí E aí E aí E aí E aí O camarada aqui quase que... quase que me matou meu É o seguinte É o seguinte, explicar uma coisa que não sei se vocês já notaram, mas quando eu passo em cima do item Ele não recolhe automático não, tá Tenho que apertar o X aqui Eu tô jogando no Xbox One, né Tem que apertar o X aqui pra ele pegar o item meu, senão ele passa batido, sacou? Opa A ver o nervoso do laser, galera Veja se tem uma maneira de ligar esse trem velho Maneira de ligar esse trem velho O que é isso aqui? Combustível pra essa arma muito louca Vamos ver se ele arrebenta essa porta aqui Só arrebenta, né Só o que faltava uma arma desse tamanho não arrebentar a portinha ali Beleza, pegando granadas Boa galera Ok, tem energia no trem Vamos achar os controles e ver se ele se move Lembrando aqui que essa é uma das armas que não fica no meu inventário, né Então se eu jogar ela fora Joguei Perco Já vi mais um bichando aqui, ó Opa Pô, tem dois, meu Peraí Mais um por aí Que eu tô ouvindo os passos dele aqui, ó Boa Detonamos com os caras, meu Tá Quebrou, não Não, aqui foi só a porta que eu já tinha derrubado antes E tem aqui, que é isso E agora o trem andou um pouco e parou por aí, né Vai mais Dá uma olhada básica no mapa Bom, tem coisas ali em cima Não, acho que é seguindo pra cá Caramba, hein Esse trem Tá na direção errada, meu Acho que a gente tinha que estar indo pro outro caminho, cara Boa Boa, galera Olha o que eu achei aqui Boa Pra ficar preparado aqui Uma coisa interessante aqui, ó Esse jogo é meio difícil, tipo Tá vendo que tem um alvo, né Ele tem um target aqui pra mim Mas Cara, ele não fica disponível o tempo inteiro Tá vendo, ó Eu tenho que estar ali, tipo Meio que Olhando pra ele Tem que estar visível Numa certa distância Pra mim, sabe? Bom, esse jogo aqui é pauleira, meu Bom, vamos ver como chegar lá por aqui Beleza Precisava mesmo de energia E cara, no mais, o jogo é muito bacana A movimentação do player é excelente O controle é muito sensível Claro que isso é regulável, né Mas eu tô jogando com a regulagem já de fábrica, né Do jeito que veio Então E ele corre bastante Se tu quer correr, ele corre Movimenta muito bem A mira é muito boa Excelente Merda Merda O cara saiu voando ali Ignore a dor Você não está morto Então continue William Está ouvindo? Se estiver na quinta avenida O State Building deve estar perto Pera aí Pra começar Eu não quero Opa, o camarada ali Vou botar duas armas aqui, vai Porra Porra, alerta Então tem que ter um comandante Vai por aqui, né Não Opa Nossa Olha a penca de nego que está vindo aqui Mano Porra, o cara não morre, velho Tem um dronezinho ali Tem que pegar esse drone, cara Um dronezinho ali Tem que pegar esse drone, cara Vamos Certeравств Tira Tira Música Tira eu tenho bastante negro aqui e esse comandante enchendo o saco pedindo reforços meu precisa achar onde que está esse comandante cara opa energia aqui estou aqui e ouço o barulho desse drone e não vejo ele aqui o camarada ouvindo até os passos de alguém aqui em mim está aqui em cima em o comandante aqui vamos ver se tem arma alguma coisa que por aqui rapidamente muita enrolação a mim aqui não é tal assunto bom acho que eu devia mesmo era pular ali viu a gente morre entrar no state building e galera vamos opa musicona chegou nossa olha isso aqui velho nossa mano pera aí velho vou vai com calma meus caras são apelão velho e aí e aí e aí legal tenho que trabalhar para melhorar as minhas armas beleza bora dar uma olhada nas armas galera armas pesadas pera aí deixa eu ver qual que é essa arma aqui tá essa aqui é aquela a última que eu peguei essa aqui é o que dispara raios laser cara cara essa de raio laser pode ser uma boa da gente alterar aí não tem como mexer nela acho que não tem como galera mexer em outras armas arma muito eficaz contra unidades mecânicas e armadura pesada vamos dar uma olhada nessa aqui mira bateria supercarga bateria vai tem mais supercarga então vai essa outra aqui aqueça bala antes delas deixarem a arma agora eu já gastei tudo gastei rolo não o que é isso mano robôzão me achou bom robôzão aqui nossa pera aí vaza não nossa caí tô vendo que a arma já ficou mais poçante hein eu espero que o tiro tá bem diferente né e aí e aí Encontre uma maneira de chegar ao topo do State Building e fazer contato com o grupo da resistência, procure os elevadores, escadas, qualquer coisa, os níveis de radiação devem ser aceitáveis no topo do edifício. Agora é o seguinte, eu não sei se eu tenho que derrotar esse robozão já, tanto faz né, rola de passar batido, mas falar que eu queria derrotar o bicho, cara. Quem tá me pegando aqui? Cara, alguma coisa me derrubou no chão, não entendi, acho que tinha um cachorro ali. Musicona, tá, vocês tão ouvindo isso aí né, aumenta o volume, a mais quem tiver com o headset aí, aumenta o volume pra vocês se enquadrarem no jogo velho, porque tá sinistra a coisa aqui. Opa, a poção tá ali. Ele tá me vendo né, que atira velho. Ó. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 HOMENS OLHA, SINTO MUITO PELA SUA PERDA SENHOR BLASKOVICH PELO POUCO QUE FALLEI COM CAROLINE ELA ME PARECER UMA MULHER E TANTO ELA TINHA CULHONES CULHONES POR QUE CULHONES SÃO SEMPRE USADOS COMO UMA DEFINIÇÃO PADRÃO DE VALENTIA CULHONES UMAS COISINHAS TÃO DELICADAS DESCANSANDO PROTEGIDAS QUENTINHAS E CONFORTAVEIS DENTRO DE UM EMBRULHO DE PELE ENRUGADA QUE MERDA ISSO É UM MISTÉRIO O QUE NÃO É MISTÉRIO É A DELÍCIA QUE ELES PRODUZEM É EU TENHO DOIS A CAMINHO RAPAZINHO FOFO É UMA MENINA AH PERDÃO POR QUE VOCÊ PEDE PERDÃO? QUE FOI ESPECHE? TENHO UM MONCHO DE PORCOS SUBIRNAS ESCADAS ELES TÃO EXERCITO MERDA OS FILHOS DA PUTA NOS ACHARAM BEM TEM ALGUM PLANO DE FUGA SENHOR BLASKOVICH ANIA PRECISAMOS DE EVACUAÇÃO IMEDIATA ENTENDIDO WILLIAM ENVIANDO RAS 1 E RAS 2 PARA EXTRAÇÃO IMEDIATA ENTENDIDO LEVE SEU PESSOAL PARA O TELHADO VOU SEGURAR OS NAZISTAS ATÉ A CARONA CHEGAR IRMÃOS E IRMÃOS ESCUTEM PRECISO QUE TODOS SUBAM PARA O TELHADO AGORA VAMOS EVACUAR LEVEM TODO EQUIPAMENTO QUE CONSEGUIREM CARREGAR ANDA VAMOS AGILIZAR PESSOAL VAMOS 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 SAGARANTE SEU PESSOAL SAIA DAQUI ... VEM ME PEGAR SEUS PORCOS BRANQUELOS FASCISTAS NAZISTAS Beleza galera Vamos ficando por aqui Então já aproximadamente 25 minutos de Gameplay Essa foi uma gameplay bem bacana E continuando aqui na ação Galera, quem curtiu Por favor, dê aquela curtida aí pra mim Agradeço imensamente Novos no canal, não se esqueçam de se inscreverem Para receberem updates Valeu galera, grande abraço Fui Obrigado